Em outra cidade do Vale do Jequitionha, dessa vez Novo Cruzeiro, um motociclista, ele perdeu o controle da moto e bateu em um carro, né, Fantônia? Ô, Nicomédias, muito interessante essa situação, porque a polícia registrou no dia 1º, quase com diferença de 20 minutos, primeiro na cidade de Novo Cruzeiro. O cidadão, ele transitava com automóvel e disse que uma motocicleta veio na direção dele com velocidade incompatível com a via, ele tentou se esquivar, mas não, ele tentou tirar, sair fora, evitar o acidente, mas não foi possível a colisão frontal, o motociclista morreu no local, aí o motorista permaneceu no local até a chegada do socorro, ele pediu para que fosse acionado, socorro chegou, quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele saiu do local, mas aguardou, ou seja, cumpriu o protocolo. O detalhe é que esse motorista é habilitado, mas o veículo dele não estava devidamente licenciado, por essa razão foi apreendido. Esse acidente aconteceu às 19h40. O detalhe é que 20 minutos depois, porém, na cidade de Bertópolis, quase a mesma situação, Nicomets. Outro motociclista perdeu o controle direcional do veículo, nesse caso, esse motociclista, ele não era habilitado, ele perdeu o controle direcional do veículo e bateu em um automóvel. Então, uma coincidência aí, nesses dois acidentes, um em Bertópolis, outro em Novo Cruzeiro, no mesmo dia, com a diferença de 20 minutos um do outro, e dois motociclistas perderam a vida em acidentes no perímetro urbano da cidade. E aí, Nicomets, as autoridades sempre pedem as pessoas, os motociclistas, principalmente os motociclistas, porque motos não têm para-choque, não têm proteção, então que tenham cautela, que tenham cuidado, que pratiquem a direção defensiva para não perder a vida, Nicomets. Pedro e o Fantoni, mas é porque é triste, né? Ainda mais se é uma motocicleta, dependendo da colisão, meu amigo, sobra mesmo, né? Obrigado ao Fantoni, Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.